Entrou aqui um vídeo na busca do executor atualizado, seja o Codex ou Arceus, bom, eu tenho aqui pra vocês literalmente os dois, então não precisa se preocupar com qualquer executor que você quiser baixar, eu tô usando aqui um script de ESP que funciona em literalmente qualquer jogo, e pra pegar a Q desse executor, mano, tem lá no meu Discord um bot que pega a Q pra vocês sem anúncio nenhum, além da minha lojinha de Robux e Game Passes com gemas de Anime Defenders ou Traits, clica aqui no link da descrição pra você tá baixando aqui os executores, eu vou tá ensando você a como baixar, se você for de PC, usa um emulador, baixa o emulador aqui na descrição também, o Momo Player, e volta aqui, belezinha? Clica aí no link que vocês vão cair aqui, bom, entrou aqui no site do 3Dpress ou clicou aí no link pra baixar qualquer um do executor, é literalmente um link, tá, você vai pegar e você vai baixar aí qualquer um dos dois em um link só, vocês vão clicar no x pra fechar, se aparecer qualquer anúncio como esse, clica em Close e vamos descer tudo até lá embaixo no final da página, né, se aparecer isso daqui ó, bloqueado, clica no link aqui, né, ou no anúncio que estiver aparecendo, ele vai abrir em outra página, belezinha? Se não abrir em outra página, abrir na mesma não vai funcionar, beleza? Tem que abrir em outra página. Clicou no link lá e voltou aqui na página, mano, ele vai desbloquear aqui, é só literalmente clicar em Close, ele vai aparecer esse botão azul fechar aqui embaixo, você clica nele, ele já vai liberar o download pra vocês e vai ter o botão aqui de download, são 4 páginas, então é bem rápido e bem fácil de tá passando, literalmente todas são a mesma coisa, tá? Só que a partir dessa aqui que não vai aparecer mais aquele negócio de clicar no link, né, desceu tudo até lá embaixo, como vocês podem ver não apareceu nenhum negócio de clicar em anúncio, né, então é bem mais fácil aqui quando passar da primeira, clica em Download, ele vai te mandar pra outro games do RJ e é só literalmente descer. Se abrir esses anúncios que vai abrir, é só clicar no x de novo, ele vai fechar, tá bom? Clicou no xzinho, mano, clica aqui ó, em Download, ele vai te mandar aqui pro outro site, agora o Cove Gomes, o último site, o website, né, e vamos tá descendo tudo até lá embaixo de novo, belezinha? E tem os dois links, Codex e Arceus, só você clicar em qual que você quer baixar, tá? Eu vou tá baixando aqui o Codex, apareceu o Codex Rewrite, é só literalmente a gente tá baixando ele, baixou ele, a gente vai tá instalando ele aqui, belezinha ó, Codex, vamos abrir ele aqui, o de vocês vai tá Update, provavelmente, tá bom? Se tiver Update aqui como o meu está, você cancela, desinstala o seu Roblox e instala só o Codex aqui, tá bom? Agora sim, olha, apareceu o Install, clica aqui em Instalar, ele vai tá instalando tudo padrãozinho, ele vai pedir acesso aos arquivos, vocês permitam, logo numa conta secundária aí, entra em qualquer jogo. Bom, entrou aqui no jogo, mano, ele vai pedir a Key pra vocês, tá? Tem duas formas de você estar pegando a Key, pelo meu bot, que vocês não passam por anúncio nenhum, ou você clica aqui em Copa Whitelist Link, cola no seu navegador e passa pelos links, tá bom? Eu vou tá tentando pegar pelo bot aqui. A gente vai tá entrando aqui no meu Discord, tem a minha lojinha aqui, caso você queira comprar algum Robux, Game Pass, literalmente de todos os jogos. Aí a gente vai tá achando aqui a sala Key, bot, beleza? Entrou nela, pra gente tá pegando a Key aqui, é muito simples e muito de boa, beleza? É só a gente tá clicando aqui no chat e escrevendo barra e escrevendo o link dela, tá? Como vocês podem ver, tem vários bots aqui, né? A gente vai tá usando qualquer um, tem aqui o Ring X, tem o W, Y, I. Bom, a gente pode tá usando aqui o barra Bypass e escrevendo aqui o link da Key, tá? Você copia lá o link da Key, cola aqui e clica em Submit. Como vocês podem ver aqui, a minha Key funcionou, então é só a gente tá copiando ela e voltando lá no executor, tá? Como vocês podem ver, acabou de funcionar, aí sim, mano, o Bypass lá funciona, tá bom? Quando vocês passarem, mano, não precisa nem reentrar no jogo, ele já vai carregar aqui na tela de vocês e olha só como ele está funcionando perfeitamente, é só literalmente a gente executar qualquer script. Peguei aqui um espizinho, como vocês podem ver, tá funcionando, mano, ele mostra aqui os players, ó. Aí você pode botar a distância, etc, onde você vê todo mundo, funciona literalmente qualquer jogo isso daqui e é isso, beleza? Seja aí feliz. Valeu, falou, fui!